Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combina com Merlia que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Maria Merlia Merlia Louise Merlia Aurora Merlia Vanessa Merlia Laís Merlia Jasmine Ana Merlia Isis Merlia Giovanna Merlia Eduarda Merlia Lívia Merlia Leticia Merlia Bianca Merlia Laura Merlia Rafaela Merlia Agatha Merlia Lorena Merlia Bárbara Merlia Agatha Merlia Giovanna Merlia Giovanna Merlia 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 Maria Merlia Heloisa Merlia Gabriela Merlia Isabelle Merlia Radassa Merlia Antonella Merlia Antonella Merlia Helena Merlia Cristina Merlia Daniela Merlia Isadora Merlia Sibeli Merlia Dominique Merlia Eduarda Merlia Eduarda Merlia Fernanda Merlia Fernanda Merlia Camille Merlia Clarice Merlia Mavi Merlia Mavi Merlia Andressa Merlia Caroline Merlia Daniele Merlia Vanessa Merlia Vanessa Merlia Beatriz Merlia Melissa O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!